Música Cada aluno, em média, ele anda entre 10 e 20 km por dia entre o seu deslocamento para a escola e seus cursos fora da escola. Uma média de 200 gramas de CO2 emitido por quilômetro rodado. O cálculo para a compensação dessas emissões, ele é feito da seguinte forma. A emissão de meia tonelada vai ser compensada pelo plantio de uma árvore que vai implicar mais ou menos nessa meia tonelada. Então, o Colégio São Luís, o que ele está fazendo? Ele está hoje fazendo um plantio, pensando em fazer a compensação das suas emissões no ano de 2008 junto com todos os seus colaboradores, junto com toda a sua comunidade de alunos. E nós acreditamos que vai ser um projeto bastante interessante. E nós acreditamos que vai ser um projeto de alunos.